Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com o John Malone, o armador aí do Dallas Mavericks No último jogo da temporada regular da NBA, depois de um longo e demorado inverno, chegamos ao final da temporada, né? Finalmente! Pra quem não lembra também, esse é o último ano de contrato aí do Malone, que está no Dallas, não sei o que vai acontecer, não sei se a gente vai continuar, não sei se a gente vai sair Eu ando conversando com a galera do Twitter também sobre possibilidades aí de outros times, então sigam lá no Twitter também pra você ficar por dentro Mais um jogo e hoje vamos receber o Oklahoma City Thunder, né? É isso aí, partiu o último jogo da temporada, partiu! Olha o recorde do time, depois vocês vão saber se a gente conseguiu classificar ou não pros playoffs, como é que tá a batalha Olha aí, Chris Paul que é sempre uma pedreira, né? Vamos ver o time do Thunder, Chris Paul, Robinson, Abdel Nader, o Nader, né? Galinari, Steven Nadas É sempre uma pedreira o Chris Paul, porque aqui no 2K ele é extremamente forte, a defesa dele é muito boa, vamos ver como é que vai ser esse jogo de hoje Vamos lá, o menino Malone está pronto, saudando a torcida, esse que pode ser o último jogo dele em Dallas, hein? Esse que pode ser o último jogo dele em Dallas Bola vai subir pra mais um jogão da NBA Vamos 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 embora, Galinari Defesa chegou muito bem Porzingues, que cobertura do Porzingues, contra-ataque rápido Vamos, Boban? Boban na bandejinha, Boban na atividade, isso aqui eu quero Vamos embora Olha o Luka, que bolinha, vem aqui, vem, 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 Boban Vem, Boban Já fui na cravada Aí, quick free step aqui, hall da fama, carrega demais nesse tipo de jogada Olha o Chris Paul Olha o Chris Paul, é chato, hein, mano, ele sabe roubar a bola, é bem chato Tem que proteger a bola contra ele No giro Feed the way Caiu no difficult shot aqui Mid range Olha o Chris Paul, olha a marcação nele 10x5, começamos com tudo Olha o Nader Olha o Luka Fugindo ali da screen Olha o Luka, pulou muito Uh, ok Galinari Boa Excelente roubo Vamos tirado Isso, que bola Vamos pra cravada Do catavento ali na mão Adams Olha o Chris Boa, boa Porzingues Porzingues, meu Deus Mano, Porzingues tá jogando demais Porzingues tá jogando demais Faz esse final de temporada, cara Vamos, Boban Protege aí, Boban Boa, Boban É isso que eu me refiro, Boban Vamos pra três Pra três Opa Pirulito roubado Vamos embora Vamos tacar uma nessa hora aqui Tinha errado, eu tô vendo Calma Headback Vamos dentro Passa no Boban Da bandeja lá em cima Ficou fácil pra ele, né Opa Ai, quase que eu roubei Calma, Crispo Crispo Sai daí, sai daí Troca, troca Boa Ah não, cara O Pozingues se perdeu na troca com o Boban Pozings Ficou andando de costas ali, cês viram? Que bugado, mano Vamos embora Crispo Calma, Crispo Crispo Não, não, não Crispo Crispo Meu Deus do céu Que maluco chato, mano Nossa Senhora Vambora Esqueci de botar o offline ali na stream Nas team, né Na verdade Vem, vem, Luca Isso, Luca É isso Pra três Passe do Luca aqui Com toda a paciência do mundo Ó, Crispo É muito chato Olha pra isso, velho Olha esse cara marcando, mano Calma Vamos team Hardaway Ai, deu o aro Brick, brick Vambora, vambora Não, Crispo Crispo Não, Crispo Meu Deus do céu Que passe Bom, foi pro banco aqui no final do primeiro quarto Final não, né Falta quatro minutos aqui Do primeiro quarto Vamos dar aquela simulada E já voltamos aqui Vamos ver como é que tá o placar Crispo também tá de volta Estamos ganhando por oito Calma, calma Não Não, não era isso Não Olha o Adams Olha o Crispo, velho Não, não Calma Crispo Cheguei Boa, boa Rebote, vambora Vambora, Luca Luca, Luca Vai dentro, vai dentro Luca Ele parou Eu vou dentro Vai Vamos, Luca Aparece, meu filho Pro jogo Vai Vai Vai, a imensa Isso É disso que eu me refiro Vamos Vai chegar a parede A jogada do treinador Ih, meu filho Vem, 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 vem Boa team Passa lá, passa lá Passa dentro Isso Passa dentro Que bolinha, hein Calma Calma, eu vi Porzinhos, calma Não quis arriscar Porque o Crispo rouba tudo, mano Tá difícil Ou no giro Oh Meu Que bolinha Que bolinha, mano Esse elite jogar, velho Menino mais longo Vamos, Luca 5,8 a 45 A vantagem é muito boa Não, não, não Crispo Calma, calma Vambora, Luca Isso Não, não Meu Deus do céu, velho Não dá pra respeito Mano, não dá pra quicar a bola A perto do Crispo Mano O cara tem Não, não, não Meu Mano, o Crispo Tem pickpocket Diamante É acima do Hall da Fama Pickpocket dele Não é possível, mano Ó, pra isso Calma Calma Vamos aqui, a screen Ah, vamos embora Bela bola Ah Vambora, vamos embora Volta, volta, volta Calma Vamos, Luca Pega ele, Luca Isso, velha defesa É isso que eu quero ver Bota a nu aqui Vambora Calma Excelente Calma, Luca Trabalho Vamos trabalhar aqui Isso, garoto Fazer a parede pra mim aqui Vem Isso, biombo Biombo Ah Opa, pirulitou Boa bola Vambora Isso, garoto Estica Estica, estica, estica Vem, Pozingis Pozingis Ai, Pozingis Acelera, velho Calma Ai, meu Deus Quase Não, cruzou Meu Boa, não caiu É isso Dá pra acelerar aqui Dá pra acelerar Na cravada Bom contra-ataque O jogo ficou meio esquisito Nessa altura aqui Bom, hombo Fica ali a parede Vamos pra três Deu aro Deu aro Deu aro Tijolada Tijolada Não, não, não Ah, mano Nem vi cruz Oh, velho Mano O que aconteceu? Vambora, vambora, vambora Olha a defesa Chega nele Pula Sai do chão Ah, mano Os caras estão chegando pro jogo 16 pontos pro Malone Fiz de gol de 40% 41, mano É, tá sendo criticado aqui pelo Chris Paul, mano Tá difícil Na cravada É, mano Criticadaço aqui pelo Chris Paul Fazer um tempo aqui Que eu não jogava com essa build E eu tô sentindo uma diferença aqui Vambora Acredito que eu errei esse lance livre É o Chris Paul Peguei Meu Deus Não caiu, não caiu Peguei Não caiu Boa Finalmente Vambora Redmack A do drible Me solta Me solta Me solta Vai Vambiombo Isso Na bandeja lá em cima O time Adi nem viu o que aconteceu Velho Perdidaço Finalzinho aqui do segundo quarto Já não Tá passando rápido Tá passando muito rápido Tá voando na verdade Vambora Vou chamar uma jogada aqui Não, não era ali não Volta aqui Pozingis Para o intervalo aqui Com a vitória parcial Do Dallas Olha a marcação Olha a marcação Opa, pirulito roubado Vambora Vambora Pozingis Pozingis não Luca Vamos Luca Vamos Luca Não Meu Deus do céu Pô, é um palhaço Né, mano Tira aí, Robson Boa Boa Boa, Boban Calma, calma Protege Passa lá, passa lá, Boban Que quebrou, Boban Já passei, já passei Vou pra três Pra três Olha o Robson Olha o Robson Driblando, mano Para, sai daí Pelo amor de Deus Né, Robson Limite-se Limite-se A fazer o que você sabe Que jogada no contra-ataque Tinrada, oi Bom, eles fizeram uma corrida muito boa aqui De onze a dois E chegaram novamente no jogo Pozingis Vem da parede lá em cima Pozingote Aí é só jogar pro alto, né Pra ele e pro Boban Chegou aqui a marcação Roberson Opa, pirulito Pirulito roubado Vambora, vambora Calma, calma Só pedir calma aqui, ó Vambora Olha o Adams Olha o Adams Boa Pozingis Chegou no pick and roll Não, era o difficult shot Calma Protege, protege Vou de novo, vou de novo Vou de novo Boa pick and roll É isso aqui que eu tô falando, ó É isso que eu me refiro Vamos 75 a 69 Vamos proteger esse placar aí, hein Jogando em casa Tem que roubar essa bola Tem que roubar essa bola Olha a troca Olha essa troca Olha o Schroeder É um Schroeder, mano Ah, meu Deus do céu Foi pro banco E é aí que mora o perigo 75 a 71 aqui No último jogo da temporada Contra o Calhoma City E é aí que mora O extremo Perigo Vamos ver quem vai aqui Aprontar pra cima de mim Depois que eu simular esse jogo Meu Deus, tô até com medo, cara Aconteceu o que eu temia Aconteceu Opa, pirulito roubado Vamos embora, Pozingis Vem Luca Luca, tá gelinho, cara Tá gelinho, mano Na cravada lá Isso aconteceu o que eu temia, né O Calhoma City Estou gritando e virou o jogo Não, não Meu Deus do céu, cara Sétimo torno Mano, eu já perdi Cinco ou seis bolas Pro Chris Paul já, mano Tentando armar a jogada Aqui na frente dele Ele simplesmente rouba a bola Ó, quer ver? Ó, ó Meu Deus, olha isso Que isso, cara É bizudo, cara Meu Deus do céu, mano Vambora Boa, Boban Lá em cima Velho, não dá Simplesmente não dá pra respirar, mano Não dá pra ficar na frente do cara Muita calma aqui Vamos Boa Boa, Pozingis Jogada rápida Aí não deu nem tempo, mano Dos caras se arrumarem Jogada muito rápida Muita calma Tentando fazer falta aqui Cheguei Cheguei a dois por cento só, né, mano Deu uma leve cochilada ali na defesa Ó, aí não, aí não, né, Chris Paul Aí isso aqui é demais, né Quer me pegar na correria, Chris Paul Aí não, né, Chris Paul Não dá mais Calma, calma Sai daí, Adam Ô, Adams Meu Deus do céu Calma, calma Vambora Luka, Luka Pozingis Pozingis lá em cima Pozingis fazendo muito bem essa leitura De infiltrar e pedir a bola lá em cima, né, mano Muito bom Calma Você sentiu uma queda de FPS ali? Eu senti, hein, mano Ô, tô maluco Puta, calma Parede de Pozingis Pozingis tá pegando fogo Ó, o passe picado do Luka pra ele Olha o Pozingis Pra virar o placar Pozingis tá jogando muito Não, meu Deus do céu, mano Olha quanto screen, velho Que isso, mano Open bar Luka Vai, Luka Calma, Luka Eu tô vendo, mano Esse passe foi horroroso Mas eu tô vendo Calma Vambora Só prestar atenção também na jogada Olha isso, ó A queda de FPS Olha pra aí Vocês tão vendo isso? Meu Deus, cara Nossa, tá ruim demais Não sei o que pode estar acontecendo, não Aí, voltou pelo visto Olha o crispou Calma Calma, crispou Já fui Não, não Meu Deus do céu, cara Boa, Luka Boa, Luka Que bolinha 103 a 98 Viramos o placar aqui Boa, Pozingis Viramos o placar aqui Toma bem 29 pontos pro Malone 11 assistências Tá bem no jogo também ele, hein Bora Calma, calma Vem, Crispo Vem, 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 vem Olha a marcação Não, não Não, não Boa, Pozingis Que cobertura, mano O Pozingis tá jogando demais Meu Deus do céu Vem, vem, Pozingis Que isso, cara O que aconteceu aqui, mano Ok Mano, se o Luka pega aquela ali Ele ia ser a jogada do ano Oh Boa, Boban Viramos de bec Calma Pozingis Pozingis O monstro A lenda Ai Ai, como é que eu não roubei essa bola Tá vendo, tá vendo Ele não perde bola Boa, boa Cobertura chegou Ai, eu li o Adams, mano Olha que rebote do Adams Colou no meio de 2 ali 14 pontos pra ele Calma, Crispo Calma, Crispo Protege essa bola, menino Protege Sai no pick and roll Tá, calma Vamos, Boban Lá em cima Aproveito muito bem A altura do Boban E do Pozingis, né, mano Que são jogadas Que dá pra completar lá em cima, né Pare de ver A jogadinha A jogadinha Pra 3 Bom 32 pontos 13 assistências 1 bloco 3 rebotes Pro Malone Tá jogando fino Que uma ótima partida No último jogo da temporada Olha o Luca, velho Olha o Luca Crispo Tá gelinho Tá gelinho Tá com frio Vamos, Tim Vamos, Tim Ai, meu Deus do céu O celular tocou aqui E eu quase que eu tomei ponto, né Bom, vambora Acabou o jogo Acabou o jogo Fui pro banco já 116 a 103 Vitória do Dallas No último jogo da temporada Que vitória do Dallas Que vitória do Dallas Mavericks, né Não sei ainda o que vai rolar Não sei Não tenho certeza Do que vai acontecer daqui pra frente Se o menino Malone vai continuar no Dallas Se vai sair Se vai pra outro time Se vai pedir reforço Não sei o que vai rolar aqui Na off-season do Dallas Vamos ver o que vai acontecer Cara, esses caras tão comprometendo alguém invisível É isso mesmo? Ótimo, quem? Olha pra isso Bom É... O que eu tava falando? É... Não, é Então Eu não sei o que vai rolar Porque... Bom, eu quero ficar no Dallas O time melhorou bastante aqui Nessa última partida E... Nessa última partida não Nessa última metade da temporada, né O Luka ainda falta chegar O Luka aqui Como você já... Não sei se todo mundo sabe O overall dele tá muito alto no 2K Não sei se vai mudar De uma off-season pra outra Né? Se vai aumentar aí Mas o Pozinho tá jogando bem Eu tô gostando Não sei o que vai rolar Deixa nos comentários aí o que você espera Dessa temporada Dessa final de temporada aqui Eu vou ficando por aqui Valeu E... Fui!